Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Resident Evil Village. E eu quero aproveitar para mostrar para vocês a resolução de um enigma. O enigma da foto de uma ave estranha, repare que essa foto foi tirada mais ou menos daqui da posição em que eu estou agora, mais ou menos né? Olha aí a imagem, olha aí a imagem de fundo também, a imagem da foto, ela meio que se sobrepõe a imagem de fundo, a imagem do cenário aqui. Essa foto foi tirada um pouquinho mais para trás e um pouquinho mais de cima, de onde eu estou agora. Bom, isso significa que essa ave apareceu por aqui, olha só a árvore, olha aí a ave azul bonitinha, infelizmente terei que matá-la. Caiu, eita nóis, um pássaro azul, uma caça carnuda, até parece que um passarinho desse é uma caça carnuda. Legal, consegui então, e com essa carne eu vou conseguir aí compor um prato especial, não agora, mas em algum momento eu vou conseguir compor aí um prato especial que vai me dar algumas habilidades, um aumento de vida, aumento de velocidade, nem lembro agora. Já vou deixar a carne aqui para não ocupar espaço no meu inventário. Nem precisava dar foto para encontrar essa ave, porque quando você se aproxima, claro, depois sabendo do local, aí eu percebi. Da primeira vez que eu passei por ali, eu não percebi. Mas quando você passa perto daquela árvore, você escuta o som do pássaro. Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês, cadê, cadê, cadê? Eu fiz um cálice da minha filha, um cálice que eu fiz com os pedaços da minha filha. Olha só, nós temos aqui o cálice, que era aquele cálice gigante que estava aí no centro desta plataforma. Ele aparece menorzinho agora. Tem o símbolo da Umbrella Corporation na parte de baixo, que é o encaixe ali na plataforma. E aqui eu tenho as quatro insígnias das quatro casas aí dos quatro lords da mãe Miranda. Agora eu tenho a minha filha no cálice. Eu peguei as quatro partes da minha filha. A minha filha foi cristalizada e dividida. Eu peguei as quatro partes. Baita de um trabalho para conseguir essas quatro partes. Coloquei ali no cálice e agora eu tenho cálice e vou usar esse cálice numa outra plataforma. Que nós já vimos, nós já vimos. Vou voltar para lá agora. Vamos lá. Não se preocupe com a criança, Ethan. Vai ficar tudo bem. Atravessa a porra da ponte logo. Ah! Ethan Winters! Bem-vindo! Não achei que você passaria por Donna e Moreau, mas você passou por uma coisa... Eu quero falar com você. O que você está planejando? O que você está planejando? Eu quero falar com você. Que merda é essa? Mia? Na verdade, sonho, né? Deixa eu adivinhar. Quer acabar comigo? Igual os outros? Pra tentar salvar a Rose, né? Eu tô tratando da minha filha. Olha, você entendeu errado. Droga, eu tô falando. Cala essa matraca! Foi mal. Senta aí. Escuta, Ethan, querem te tapear. O que você tá falando? Acha que isso é um jogo? Já mantei sentado. A madame grandona e puta. A boneca feiosa. E aquela aberração idiota. Não entendeu? É um teste. Pra ver se você é forte pra fazer parte da família da Miranda. Eu não quero fazer parte da família da Miranda. Eu também não queria. E olha só. Sou o próximo da fila, né? Você me mata e sobe na vida. Pro caralho. Eu tô me lixando pros seus problemas. Eu só quero curar minha filha. Eu também. Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela. Eu não vou falar de novo, seu merda! Você e eu, Ethan... Juntos salvaremos a Rose e usaremos a menina pra acabar com a raça da Miranda. A minha filha não é uma arma. Vai se fuder! Última chance. Você não quer descobrir o que tem no buraco? Eu paro pra ver. O Senhor... Não, 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 não. Desculpe! 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 E a cada momento esse jogo me aparece como uma novidade, né? Nós já enfrentamos aqui vários inimigos híbridos. Então enfrentamos, por exemplo, o homem-lobo, meio-homem, meio-lobo. Enfrentamos o homem-morcego, meio-homem, meio-morcego. E agora o homem-motor, meio-homem e meio-motor. E eu não sei se foi impressão minha, mas parece que ele não tinha as mãos. Vocês perceberam isso? Aquele homem-motor, ele tinha os braços, mas não tinha as mãos. Talvez ele tivesse as mãos inicialmente, mas aí ele foi colocar os braços pra frente e as hélices cortaram as mãos dele. Pode ser isso? Não sei. Um ser curioso, talvez seja o chefe daqui. E aí? O Heisenberg mesmo não vai ser chefe nunca? Aliás, até curioso também que o Heisenberg, dos quatro lords, o Heisenberg é o único que tem duas localidades associadas a ele. Então, por exemplo, a Lei de Alcina Dimitrisco tinha o castelo. A Dona Beneviento tinha a mansão. O Salvatore Moreou, ele tinha o reservatório. E o Heisenberg, ele tinha... Tinha não, tem né? Porque ele ainda tá vivo. Ele tem a toca, a toca dos licanos, onde eu tive que enfrentar vários licanos e depois enfrentei o Papai Noel. Em tese ali, localidade do Heisenberg. Tanto que apareceu um X no Heisenberg quando eu matei o Papai Noel. Então, ele tem a toca e ele tem aqui a fábrica também. Ele tem duas localidades nesse jogo. O único dos quatro lords que tem duas localidades aqui no jogo. Uma coisa que eu estou pensando aqui agora. O jogo tem toda essa relação, a história do jogo tem toda essa relação com a criança, com a minha filha. Por causa da filha da Mãe Miranda. Mãe Miranda, pelo jeito, teve uma filha. E, eita, nós! E a Mãe Miranda, ela quer... Eita! A Mãe Miranda, ela quer recuperar... Eita! Já apareceram os bichos aqui, Lazarento! Caramba! Esses bichos aqui, eu tô tendo a impressão de que cada vez eles estão mais difíceis de serem mortos. Porque eu tenho encontrado esses seres aqui e agora eles viraram o Cannon do Mortal Kombat. Ai, meu Deus do céu! Sai pra lá, caraca! Que raiva! E cabem 18 munições aqui nesse meu carregador e mesmo assim acaba. Olha só a dificuldade pra matar esses bichos. E olha que eu dou vários tiros na cabeça, nem pra cair um metal aí, que tá caindo metal aí do alto, nem pra cair um metal na cabeça desse Lazarento e matar ele. Sai pra lá, vai abraçar tua tia, miserável! Eu dou um tiro no cara e ele quer me abraçar ainda. Sai pra lá! 1450 lei, tá aumentando a dificuldade, mas também os ganhos estão aumentando aqui. Ah, temos uma garra aqui. Será que os caras tem uma função aqui? Os caras se refundem. Sucata de aço, olha só! A garra ali... Eu tive a impressão de que tinha um brilhinho na sucata da outra garra. Quando tem um brilhinho assim, você pode atirar e cai uma coisa, cai um cristal, alguma coisa assim. Tive a impressão. Pode ser que eu esteja vendo coisa demais. Quando você tá pra morrer, você talvez comece a enxergar coisas aí que não são tão verdadeiras. Então, voltando a falar das crianças. As crianças, elas têm um papel importante. Tanto a minha filha, quanto a filha da Miranda, que eu não sei quem é. Não sei se existiu de verdade. Não sei se é uma filha mesmo que ela teve, engravidou e teve uma filha. Ou se ela quer trazer um ser do inferno que vai ser a filha dela. Ela vai, tipo, dar a luz através dessa minha filha. Não sei. Eu não sei. Eu tô pensando aqui. Só que... Eita nóis! Esse lugar tá uma zona? Não. Não tá. É um lugar feio, mas uma zona não tá. Vai. Fuja da fábrica. É uma fábrica que nós temos aqui. Aliás, Karl Heisenberg, ele é engenheiro. Então, este cara aí, este vilão, ele é engenheiro. Karl Heisenberg. Não é dito aqui a profissão de todos. Temos aqui SS4 Materials. Era isso que tava escrito? Nem deu pra ler direito. Não, devia estar escrito em português, né? Tá em português o jogo? Devia estar escrito em português. Não posso usar isso agora. Esse cara tá em todo lugar. Ainda bem, porque eu posso melhorar, por exemplo, as minhas armas. Eu tenho focado bastante. Eita nóis! Eu posso subir ainda mais o poder de fogo de algumas armas. Subi o poder de fogo aqui da minha shotgun. Que é sempre importante, nossa. Aumentar o poder de fogo dessa arma. Essa arma aqui é o bicho. Apesar de eu ter muita dificuldade em encontrar munição pra essa arma. Mas quando você atira com essa arma aí, sai de baixo. Então, aumentar o poder de fogo da mata-lobo é muito importante. Então, continuando aí a falar das crianças. Por exemplo, eu não vi nenhuma criança e já tinha comentado isso com vocês. Nós não vimos... Nós vimos de tudo aqui nessa vila. Então, você tem homens, você tem mulheres. Vimos aí cavalos pra caramba. Cavalos mortos. Mas vimos cavalos pra caramba. Galinhas, peixes, porcos. Vimos... A área, por exemplo, do Moriol, que era uma vila pesqueira. Por exemplo... Ah! Isso é muito importante! Agora eu não vou ter mais que me preocupar em deixar nada pra trás. Aumentei ainda mais meu inventário. Eu já tinha aumentado duas vezes o meu inventário. E eu consegui aumentar ainda mais. Inventário não tem sido problema. Porque eu tenho me preocupado com isso, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de aumentar o meu inventário, eu compro a maletinha e aumento o meu inventário. Mas é normal o inventário ser um problema em Resident Evil. Você sempre tem que largar os itens, deixar item pra trás. Isso aconteceu, por exemplo, na minha série do Resident Evil 2, do Resident Evil 3. Tem as duas séries completas aqui no canal. Aqui, em nenhum momento, eu precisei deixar nada pra trás. E eu... Mesmo sem estar com problema de inventário, eu ainda consegui aumentar mais o meu inventário. Então o inventário não é um problema aqui. O que que nós temos aqui? Pórvora! Um pouquinho de pórvora. Então nós temos de tudo aqui nessa vila. Tudo que é necessário. Vi de tudo. Um tipo de mecanismo... De trava parece fácil de abrir, né? Vimos de tudo aqui. Menos criança. Não tem nenhuma criança. Não vimos nenhuma criança na vila. Nem criança normal, nem criança transformada. Vimos relatos de crianças mortas. Então uma criança de 9 anos morreu lá e tá enterrada na propriedade da Benevento. Uma criança de 10 anos também enterrada ali, onde eu matei o pássaro azul. Relatos de crianças. Alguma coisa sempre acontece com essas crianças. Eita! Nóis! Olha aí o... Os canals agora. Os zumbi canals. Todo mundo tem um olho laser aí na bagaça agora. Sai pra lá, Lazarento. Deixa eu dar uma reposicionada aqui pra conseguir matar esses caras. Ota! Como pode, né? Um bicho todo capengando desse. Levantar aí um tacape do tamanho de um bonde. Como é que aguenta? Eita! Levantar um negócio desse tamanho. Morre desgraçado. Aê! Garoto! Bom, por que que eu tô falando dessas crianças, né? Da preocupação com a minha filha. A filha da mãe Miranda. Não tem crianças aqui nessa vila. Porque se vocês lembrarem do que aconteceu no Resident Evil 7. E esse jogo é continuação direta do Resident Evil 7? Nenhum monstro por aqui? Não. Nenhum monstro por aqui. Pelo menos isso, né? Então, no Resident Evil 7, minha esposa tinha assumido. Era minha esposa? Já era minha noiva, a Mia, nem lembro. Ela tinha assumido e eu fui atrás dela lá numa casa que era a propriedade dos Bakers. A família Baker. Só monstro lá. Só demônio. Legal. Enfrentei eles. A Mia também transformada e tal. No final das contas, a gente descobre que tinha uma menina ali. Eita nóis! Eita nóis! Aos bichos ali. Tô escutando os barulhos aí sem saber o que que é. Então a gente descobre que quem tava controlando tanto a Mia... Achei legal esse novo modelo. Eles... Eles... Eles sofreram aí um improvement, né? Eles foram melhorados aí. Como o Carl Heisenberg, ele é engenheiro, ele tá melhorando os zumbis. Olha só. Se zumbi já não fosse uma coisa ruim o suficiente, nós temos agora aqui zumbis ciborgues, né? Zumbis ciborgues. Morre meu filho! Aê! Por quê? Então, nós descobrimos que quem controlava todo aquele terror no Resident Evil 7. Tem a série completa aqui no canal também do Resident Evil 7. Quem controlava tudo era uma menina chamada Eveline. Eveline Bow, inclusive. B-O-W, né? Que Bow era a Bio-Organic Weapon. Era uma arma bio-orgânica. A menina era uma arma bio-orgânica. Ela, por si só, era uma arma. E essa menina... Ela era muito poderosa. Eu enfrentei ela e tal, né? E essa menina, ela conseguia gerar uma bactéria. Que nós encontramos registros dessa bactéria aqui também. Que era o Mutamiceto. Então, isso era dito lá na série. O Mutamiceto série E. Então, ela conseguia gerar essa bactéria de alguma forma. Ela gerava essa bactéria. Contaminava as outras pessoas. E as pessoas se tornavam criaturas monstruosas. Era isso que acontece. Então... O que é isso aqui? Deixa eu ver... Temos aqui fluido químico. Temos... Ah! Eu acho que são as modificações que ele está fazendo nesses zumbis, né? Ou é isso? Ou é acupuntura que ele está fazendo? Será que é acupuntura? Mas que penetração de agulha forte é essa, hein? Eu que não queria passar por uma acupuntura dessa aí, não. Acho que aqui são chapas de raio-x, né? Dessa... Dessas modificações que o Carl Heisenberg... Lembrando, o Carl Heisenberg, ele é engenheiro, né? Eu acho mesmo que... É uma máquina de... Ah! Uma máquina de função! Que legal! Bacana! Testamos uma fábrica aqui... Examinará. Aqui eu vou ter que colocar alguma coisa. Aqui eu vou ter que encaixar, né? Parece que alguma coisa se encaixa aí. Então... Eu não tenho essa coisa. Eu vou ter que procurar essa coisa para poder passar por ali. Então... O que que ser? Talvez... Porque a gente está vendo algumas características, por exemplo, que são importantes em pessoas para que você possa ou não ser contaminado aí por um organismo, por um mofo, por uma bactéria. Não importa o que seja. Já está outro monstrinho ali. Outro zumbizinho. Por exemplo, nós vimos que... Encontramos os relatos. Eu tenho mostrado os relatos para vocês. Relatórios, tá? Então, encontramos relatórios. Eu tenho lido para vocês os relatórios. E nós vimos, por exemplo, que os testes com pessoas saudáveis... Geralmente não dão certo. Então nós pegamos, nós encontramos o relatório, por exemplo, dos testes da Lady Alcina Dimitrescu. E ela só se transformou na vampirona que a gente conhece. Ela não é uma vampira de verdade, né? Mas ela só se transformou na vampirona que a gente conhece aqui no jogo porque ela tinha uma alteração genética. E isso se apresentava no sangue dela. Talvez até por se apresentar no sangue, ela gerou essas características de vampira. Ela bebe sangue e tal. Mas ela tinha uma alteração genética, uma doença genética. E por isso que ela não morreu. Olha a cabeça do bicho atravessando a parede. Por isso que ela não morreu, né? Então talvez existam algumas interações aí, ou do mofo ou da bactéria, que só funcionam com crianças. E por isso que uma criança foi importante, a Evelyn. A Evelyn foi importante no Resident Evil 7. Tudo aquilo lá era promovido por uma criança. Uma criança que era uma arma. Ela, de alguma maneira, ela foi criada e tal. Aquela criança era uma arma. Aqui nós temos duas crianças importantes, que são muito poderosas. Então a filha da mãe Miranda, que deve ser muito poderosa, imagino. E a minha filha, que por algum motivo é muito poderosa. Por que que ela é mais poderosa, sei lá, do que a Mia também que foi transformada? Por quê? Então talvez, talvez, não sei, o poder se manifeste mais nas crianças, ou a interação desses organismos, a interação seja diferente em crianças. Não sei. Tô fazendo uma hipótese aqui, baseado... Ah, um quartzo amarelo. Baseado... Às vezes o jogo só não colocou crianças porque não quis, pra não ter um impacto muito grande. Isso já aconteceu em outros jogos. Tem jogos, por exemplo, jogos de RPG, onde você tem que ir numa vila, e aí você pode interagir com as pessoas, você pode matar pessoas. É normal que não se coloque crianças, pra que você não tenha a oportunidade de ficar matando crianças. Eita nóis! Ixi! Já viram o savezinho ali no canto superior esquerdo da tela? Apareceu o símbolo do save? Isso é um péssimo sinal. Porque tem um bicho aí que parece que tá morto, eles nunca estão mortos. Aliás, os que estão mortos não estão mortos também, né? E apareceu um save ali, isso é um péssimo sinal. Tem uma broca. Caraca! É a broca! O cara vai encontrar petróleo. Vamos fazer uns cortezinhos já nele aqui, porque vai que ele levanta, pelo menos ele já tá ferido. E você aproveita já pra deixar o seu like no vídeo. Não vai esquecer, clica aí no gostei, se inscreva no canal. Claro, Consoles e Jogos Brasil, você sabe, CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileo ou Leonardo me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho pra você ficar por dentro das novidades. Quando tem uma caixa grande assim... Ah! Um molde... Eita! Um molde de relevo! Bacana! Eita nóis! Agora lascou! Não! 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 Eita! Eita! Olha, e foi muito mais fácil do que eu pensei que seria. É que eu atirei também onde deveria ter atirado, né? Acertei o lugar certo ali, o ponto fraco dele. E eu falei brincando, mas parece mesmo que esses zumbis aí, eles foram inspirados no Kano do Mortal Kombat. Não só pelo olho biônico lá, mas também pela estrutura no peito. Lembra bastante o Kano, talvez tenha tido uma inspiração. Sinceramente, eu não sei. Mas estou agora curioso com essa questão aí das crianças. Se as crianças têm realmente um papel importante aqui. Legal, achei o molde. Então temos o molde, o molde se fechou. É um equipamento de fundição, então vamos ver como é que ele vai funcionar. Olha lá. Ah, olha que legal. Vem a panelinha de metal fundido. O metal sai por baixo. Por que que sai por baixo? Olha, tem a refrigeração para solidificar mais rápido o metal líquido. Caraca, muito bem feito, hein? E ainda achei um relevo de cavalo aqui. Bacana. Então o metal líquido sai por baixo, porque o metal vai oxidando e a escória fica em cima. Então ela fica sobrenadante, ela fica por cima. Então nessas panelas de fundição, é normal... Eita nóis! É normal eu tirar, destruir a mascarazinha tecnológica dele. É normal o metal sair por baixo. Aí sai só o metal. Não vem aquele monte de óxido do lá que vai me gerar problemas dentro da peça. Sai, desgraçado! Apesar que essa peça é um relevo só, não é uma peça mecânica que vai ser muito solicitada e tal. Então não precisava nem dessa preocupação tanto com o óxido pensando na vida de fadiga e etc. Mas legal como a maquininha foi bem feita. Então alguém estudou alguma coisa de fundição aí para fazer esse equipamento. E isso é excepcional que tem acontecido nos jogos aí nos últimos anos. O que que é isso, gente? Olha isso. Caraca! O cara é bom mesmo, hein? Olha o tamanho das máquinas aqui. Caramba! E todo lugar praticamente que eu fui, né? Nós estamos jogando aqui no leste europeu. Houve relatos de que seria a Romênia aqui, não sei exatamente. Em tese, estamos aqui no leste europeu. E praticamente todo lugar que eu fui, estava nevando. Exceto essa parte aqui do... É nevando não, né? Não estava nevando, mas você via a neve no solo, você sentia aquele frio todo. A região aqui do Heisenberg, não. Quando eu entrei, a princípio... Ah, bacana que eu posso usar... Eita, nós! Espera aí, Lazarento. Eu posso usar esses braços mecânicos aí para matar esses zumbis, né? Vem para cá. Por que vocês não vêm para cá? Para você tomar... Para você tomar um aço. Eita, esse aqui passou. Caraca, o bicho tomou uma pá dessa na fuça e não morreu. É que o Lazarento é forte mesmo. Ai, sai para lá! Ai, miserável! Ai, que droga! Putz, Grilo. Quero ficar economizando munição e eu me ferro, hein? Me lasco por causa disso. Toma, morre desgraçado. Vem cá, vem cá. Eita, olha que esquiva perfeita! A movimentação é muito legal, não é... Não é de hoje que isso acontece. Mas a movimentação é muito bem feita. Essas esquivas aí na hora certa, as esquivas são programadas. Então o jogo sabe, na hora que você está mirando, por exemplo, na cabeça. Na hora que a mira passa pela cabeça, o personagem dá aquela esquivadinha. Então uma coisa que tem acontecido já há bastante tempo, já há um bom tempo que isso vem acontecendo nos filmes. E também acontece nos jogos, é que as pessoas não saem colocando qualquer coisa aí da cabeça delas. Elas estudam para elas fazerem as coisas e estudam até os detalhes. E os grandes jogos são assim. Nos grandes jogos, os produtores, os desenvolvedores, eles se preocupam com os detalhes. Então a gente viu uma máquina ali de fundição muito bem feitinha. Você tinha um molde, aquilo a gente chama de fundição por gravidade em coquilha. Esse processo que vocês viram aí. Coquilha é aquele molde metálico. Onde eu joguei metal líquido dentro de um molde de metal. Então aquilo se chama coquilha. Fundição por gravidade porque eu não injetei, eu não botei nenhuma força extra para fazer o metal líquido entrar no molde. Foi o seu próprio peso. E peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então é a força da gravidade que faz o metal líquido preencher o molde. Então é uma função por gravidade em coquilha. E bem feitinha. Tudo super bem feitinha. Acho isso muito legal. Coisas que se aceitava no passado. Eu sempre uso esse exemplo tosco. Do filme do Superman com o Christopher Reeve. Acontece um problema lá. Posso falar que o filme já tem 80 anos. Não é mais spoiler, né? A Lois Lane morre. E aí o que o Superman faz? Ele começa a girar em torno da Terra. E faz a Terra girar ao contrário. A Terra está girando num sentido. Ele faz a Terra girar no outro sentido. Aí a Terra gira ao contrário e o tempo volta. Não faz sentido nenhum isso. Não é nenhum. Mas sabe o que nenhum? Não tem o mínimo sentido. Isso aí. É uma coisa que hoje não seria aceita. Se um filme faz uma pataquada dessa. Essa é um filme que em tese é um filme sério. Não é um filme zoeira. É um filme sério. Se um filme faz uma pataquada dessa. Caramba, só serviu pra parar isso aqui. Acho que eu gastei muita munição à toa, né? Então se um filme hoje faz uma pataquada dessa. Ele vai ser criticado pra caramba. Hoje. Se isso acontece hoje. Ah, o cara fez... Imagina, se você tentar... A Terra está girando aí. É uma velocidade absurda. A Terra tem... Tem mais ou menos 42 mil quilômetros de perímetro. E ela... 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 Vamos ver se quebrar isso aqui. Se para tudo. Deixa eu ver. Não. Parou esse aqui. Foi mais fácil do que a outra. Então ela tem que girar esses 42 mil quilômetros em 24 horas. São 42 mil quilômetros em 24 horas. Divide 42 mil por 24, você vai saber a velocidade em quilômetros por hora. A velocidade ali da superfície da Terra. Imagina que você pega o planeta Terra e do nada você para o planeta Terra. O que vai acontecer? Todos nós vamos sair voando pro espaço. Nós, as construções, tudo vai sair voando pro espaço. Então não faz nem sentido o que ele fez. Ele ia matar todo mundo se ele fizesse isso. Mas tudo bem, naquela época, esse filme, sei lá de quando que é, da década de 1980. Nem sei. Ninguém reclamava. Né? O conhecimento físico não era tão difundido assim. Não tinha internet. Aqui no Brasil não existia internet. Você já... Eita. Você já tinha, claro, transmissão de dados por fio e tal e não sei o que entre computadores. Mas não existia internet ainda. Então a informação, ela corria menos. E conforme as pessoas começaram a se informar mais, começaram a ser mais exigentes. Algumas por chatice também, né? Muita gente chata que nem entende do que tá reclamando e tá reclamando. Olha aí que bacana a maquininha. Pô, adorei essa maquininha. Super bem feitinha a maquininha aí do processo de fundição. Ah, temos uma parede aqui, rachada, pintada de amarela. Isso é indício aqui no jogo de que você pode explodir essa parede. Eu geralmente jogo essa, vamos chamar de granada. É um tubo de explosão. O tubo de explosão me lembra... Me lembra algo dos novos deuses da DC, né? Não parece? Peça mecânica. Um cilindro. Caraca, meu, parece ser uma transmissão. Que diabo que é isso aí? Me lembra o... Caramba, como é que chama aquele... Aquele personagem? Ô, meu Deus do céu. Como eu sou ruim pra lembrar nome enquanto eu tô gravando o vídeo. Dos novos deuses. Ai, que tem o poder ômega lá. Caraca, eu vou lembrar de tudo do personagem e não vou lembrar o nome dele. O Darkseid. Darkseid. Quando fala de tubo de explosão, que inclusive aparece no filme, né? Da Liga da Justiça. Fala de tubo de explosão. Eu lembro do Darkseid. Ué, cadê? Manivela. Não, a manivela... Ué? Eu peguei a engrenagem. E a engrenagem não tá aqui? Manivela, roda de fogo, falta as fotos. E as fotos continuam aqui. As fotos ficam aqui pra sempre, eu não posso vender. Já achei os animais, já. Todos esses animais aí, dessas três fotos, eu já achei e eu já matei os animais. Eu poderia me livrar dessas fotos aí pra não ficar ocupando espaço e eu ter que ficar rolando muito ali o cursor. Mas, beleza. Olha, ficou grandão o meu inventário, hein? E eu tinha organizado tão bonitinho as armas pra ocupar o inventário bonitinho lá em cima. Agora apareceu uma linha de espaço ali. Ganhei uma linha de espaço toda na direita e devo ter ganhado uma pra baixo. Acho que foi esse o aumento do inventário. Ganhei uma linha horizontal e uma linha vertical aqui no meu inventário. Pô, tava tudo organizadinho aqui pra se aparecesse mais uma arma gigantesca. Pô, se aparecer uma arma maior do que essas que eu tenho, vai ser uma bazuca que vai aparecer agora, né? Porque eu já tenho lança-granada, eu tenho shotgun, eu tenho lança-granada, eu tenho fuzil. Se aparecer uma arma de... Será que aparece até o final do jogo? Uma arma de mais poder? Não sei. Lembrando, você que já terminou o jogo, sempre vale a regra de ouro, nunca seja babaca, nunca dê spoiler. Eu falo isso porque, infelizmente, é uma coisa que eu não acho legal, né? Eu acho bacana. O jogo sai, quer postar vídeo do jogo sem problema, poste até perto do final. Mas acho que as pessoas deveriam respeitar e não postar o final do jogo, pelo menos no mês do lançamento. Vai, no mínimo, na semana do lançamento. Porque sempre tem um monte... Eu me preservei bastante aí, porque eu já tenho a tradição aqui no canal de a pessoa que dá spoiler, eu já bloqueio, né? Então, não acontece aqui no canal. Primeiro que babaca não costuma me acompanhar, né? E eu também tomo esse cuidado. Mas eu vi... Eu, graças a Deus, não tomei spoiler. Mas eu vi muita gente reclamando de spoiler, porque vai o babaca, assiste lá o final do jogo lá no canal e sai contando pra todo mundo, porque é babaca, né? Não tem outra explicação pra pessoa fazer um negócio desse, né? E eu acho que deveria ter uma certa ética entre os produtores de conteúdo, mas o pessoal quer ganhar dinheiro. Ninguém tá preocupado, né? Por exemplo, eu postei o começo do jogo inteiro. Eu não fiz corte no começo do jogo. Eu tomei flag? Perdi a monetização? Perdi. Mas eu não vou deixar as pessoas sem uma parte importante do jogo. A maioria das pessoas tiraram aquela parte do jogo. Porque ela não tá se importando com as pessoas que estão assistindo. Ela tá se importando em ganhar grana. Claro que tem... Se você for tomar um strike, alguma coisa, você tem que cortar. Às vezes eu tenho que tirar uma parte de áudio e tal, porque senão posso tomar um problema... Posso ter um problema sério. Agora, se eu for só perder a monetização, dane-se. Não tô ganhando dinheiro deste vídeo, mas eu ganho de outros também. As pessoas estão me assistindo e elas estão vendo o conteúdo todo. O que é importante, senão elas nem entendem a história direito, né? Bom, gente. Vou continuar, então, a partir daqui no meu próximo vídeo. E aí, ó... Eu vejo o que acontece. Muito obrigado a todos que compartilharam o vídeo, que deixaram o like. Fico hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!